Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Edson Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar na hora dos estudos, tá bom? Após a vinheta, vamos resolver essa questão do Colégio da Polícia Militar do Estado do Ceará para você. Você vai entender um pouquinho mais sobre progressão. Vamos lá. Antes, quero te lembrar uma coisa, você que está aqui pela primeira vez, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, tá bom? É fundamental para o crescimento deste canal aqui, a sua participação. Bora lá, a solução. Analise a progressão aritmética abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que representa corretamente o seu vigésimo termo. Ou seja, ele quer saber o A20, né? E como é que você descobre o A20? O A20 vai ser o quê? O A1 mais 19 vezes a razão. Se você ver, pessoal, observa, ó, de 26 é uma PA crescente. De 26 para 31 aumentou 5. De 31 para 36 aumentou 5. Aumenta 5 aqui também. Então, nós já temos que a razão é igual a 5. Ora, só aplica a fórmula. O A20 aqui, viu, gente? A20. Deixa eu enxergar isso aqui. APA... Vou achar mais de assim aqui, ó. Então, ele quer descobrir esse A20. O A20, ó, vai ser o A1, 26, mais 19 vezes 5. 19 vezes 5, pessoal, vai dar o quê? 9 vezes 5, 45, vai 4, 95. Você soma com 26. Vai dar quanto aqui? 121. Então, está aqui o nosso 20º termo respondido, encontrado para você. Uma questão do colante da Polícia Militar do Estado do Ceará. Você que se prepara para entrar nessas escolas, escolas militares, aproveita aqui essas nossas resoluções, que com certeza vão te ajudar muito e te motivar a entrar, sim, nesse processo seletivo e entrar nessas escolas, tá bom? Olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula. Obrigado.